Bom gente, eu vou explicar para vocês aqui rapidinho sobre um problema que eu tive na minha câmera do Phantom 3 aqui e eu pensei que ia ser uma coisa muito séria e foi uma bobeirinha, uma coisinha bem simples lembrando que o seguinte, se você não tiver experiência, que você manda para uma assistência técnica inclusive eu tenho, vou deixar um número aqui no vídeo e na descrição do vídeo de um rapaz que faz assistência aqui, que é um companheiro meu o nome dele é Marco Aurélio, se precisar está o contato dele aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui para compartilhar mais um imprevisto que deu aqui que pode servir também de luz para muita gente esses dias para trás eu fui fazer um voo com o meu drone, o meu Phantom 3 Pro quem me acompanha aí vê uns vídeos direto eu mostrando, falando sobre ele e eu liguei ele normalmente, quando eu liguei, quando eu levantei e vou com ele eu fui fazer um mapeamento, era um mapeamento de um terreno que ia ser instalado uma torre de internet para poder dar viabilidade, para a gente ver sobre a árvore, sobre tudo até onde ia dar o alcance dessa torre, para transmitir o sinal da internet aí chegando lá eu liguei o drone normalmente, eu não utilizei o FPV porque tinha um pessoal perto de mim do lado e geralmente as pessoas querem dar uma analisada, também querem ver a imagem então eu preferi não colocar o FPV nessa hora aí eu liguei ele normalmente, a câmera estava retinha para frente, eu levantei e vou quando eu levantei e vou com ele, que eu fui dar uma mexida na câmera não tinha funcionado a câmera dele, estava totalmente travada aí na mesma hora eu desci ele novamente desliguei o drone, quando eu liguei de novo aí eu liguei e ele não deu aquela dancinha do gimbal não funcionou essa dancinha dele aí eu peguei, tirei a bateria, coloquei outra bateria não, insisti umas duas vezes, caminhei uma bateria não deu certo e depois eu fui lá, coloquei a outra bateria nele também não deu certo, a segunda bateria, eu falei se alguma coisa está errada aí eu tirei e coloquei, depois eu tirei e coloquei umas quatro vezes lá ele deu a dancinha, né? e eu não quis fazer muita análise não, porque eu tinha que fazer esse trabalho logo porque a gente tinha menos de 24 horas para apresentar essas imagens para o pessoal vir para fazer a montagem dessas torres então eu já fiz logo o que tinha que fazer, o trabalho, desliguei o drone e trouxe e beleza, e até então eu não liguei mais não, deixei quieto daí depois eu falei assim, aí eu vou fazer um voo ali na cidade e fui, eu fui fazer um voo, esses voos normal mesmo que eu costumo estar fazendo para o canal, essas brincadeiras, um FPV aí eu quando eu fui ligar o drone de princípio, ele também não quis fazer a dancinha então eu falei assim, alguma coisa está errada porque eu já testei, eu lembrei, eu tinha até esquecido ainda desse problema aí eu lembrei e tentei, tentei e ele não funcionou não quis fazer a dancinha não você liga, transmite imagem tranquilo para o celular, para o FPV mas a dancinha não funciona a foto tira, a filmagem grava, tudo funciona a única coisa que não funciona é só os direcionadores do drone e mandar a câmera para um lado e para o outro, para cima e para frente e quando liga, você liga ela parada, ela fica parada isso aí aí o que eu fiz? aí eu tirei a bateria, coloquei de novo fiz várias coisas aí para poder ver se funcionava e nada de funcionar assim, geralmente quando isso aí acontece pode ser assim, pelo meu conhecimento aqui dando dica aqui, como é que se diz, da minha experiência então quando isso aí acontece demais costuma ser o cabo flat entendeu? o cabo flat que faz esse trabalho então o problema pode ser que está nele então o que eu fiz? eu cheguei aqui em casa agora e não, eu ainda tentei voar lá voltando ao assunto eu ainda fui lá, tentei voar eu peguei o drone, tentei fazer umas filmagens o gimbal desarmável eu tinha que toda hora cortar as filmagens eu não gosto, eu gosto de filmar do começo ao fim os FPV não gosto de estar toda hora, corta para um lado e para o outro não e estava uma bagunça esse gimbal então eu trouxe o drone aqui para casa desmontei o gimbal, eu tirei vocês podem ver aqui eu fiz a remoção dele ou seja, não mexe na aeronave, só o gimbal e tirei eu abri ele inteirinho para eu poder pegar esses conectorzinhos aqui do cabo flat eu tirei aqui, eu tirei esse cabinho menor aqui também esse aqui menor também eu tirei ele daqui, desconectei tudo tem que ser com cuidado é porque eu tenho já uma experiência aqui com eletrônica eu mexo aqui mas quem não tiver, aconselhava levar para quem tem aí aqui, eu tirei os cabinhos tudo belezinha e limpei bem limpinho coloquei de novo eu verifiquei se não está quebrado aqui aparentemente não e aqui a mesma coisa eu tirei aqui o cool e as coisas limpei bem limpinho porque geralmente isso aí pode ser causada com poeira também ou é o cabo flat ou é a poeira e desconectei esses cabos flat aqui eu limpei esse conector esse conector aqui ó, vocês podem ver eu não estou pegando é pegando na placa aqui ó que a gente não pode estar pegando nos componentes eletrônicos não então eu pego aqui eu pego o caunho na beirada aí aqui ó eu limpei tudo tirei o cabo tirei essa parte de cá ó tá vendo o cabinho tá nesse cantinho eu tirei desconectei aqui com muito cuidado que se quebrar esse cabo aqui já era tirei esses dois da frente eles tem as duas travinhas também tem que ter muito cuidado eu tirei também e tirei essa outra parte aqui ó de baixo ó essa parte aqui também tirei tudo eu utilizei isso aqui ó esse limpa contato existe várias marcas dele eu sempre utilizo muito em computador essas coisas aí eu limpei bem limpinho pincelei né pincelei bem pincelado é coloquei o limpa contato e agora eu vou tá montando pra gente ver se vai funcionar direitinho isso aqui pra não poder ver porque caso contrário eu vou ter que trocar esses cabos flat aqui ó e esse cabo grandão aqui ó vou ter que trocar ele e até então eu limpei fiz uma limpeza geral aqui nos conectores pra não poder ver se ele vai voltar ao normal então eu vou mostrar o resultado já já bom já montei a câmera já parafusei ela aqui né verificar se não tem nada agarrando e agora vamos lá agora eu vou ligar essa parte aqui já pra gente já testar lá e ver se vai dar tudo certo mas é ruim de ligar que esse cabo é meio que pequeno demais tem que ter cuidado porque o bimbo aqui ó é a parte principal encaixar esse encaixar esse aqui até ele dar um estralinho pra gente ter certeza que tá bem encaixado agora essas borrachinhas aqui ó que é os amortecedorzinho do bimbo aí depois eu vou pôr só as traguinhas elas é um pouquinho chato de colocar também mas mas tudo que sai aqui tem que entrar isso agora vamos ver se ele vai ligar aqui normal ó agora foi agora eu vou ligar de novo vamos ver se não vai falhar ó foi de novo agora ele firmou agora ele funcionou ou seja eu resolvi o seguinte ó eu fiz uma limpeza era sujeira e aparentemente tinha que trocar o cabo o cabo em flat então nem precisou graças a Deus uma despesa menos foi só sujeira e eu usei o limpa contato então é isso foi só uma dica rapidinha aí que eu fiz aí pra vai que serve muita gente aí que tá com esse problema e tá deixando de brincar por causa disso né então tá lá pelejei lá trocava a bateria fiz de um tudo e o drone não prestava e até então agora tá funcionando eu não coloquei desde o princípio não eu é detalhadamente não porque primeiro que eu tô meio corrido aqui no no serviceiro e precisava arrumar isso aqui com gente não podia nem deixar pra fazer depois e outra porque eu tenho uns vídeos aí no canal que tá mostrando eu desmontando o gimbal montando o gimbal então vocês podem estar encontrando aí então é isso aí espero que essa dica aí seja útil né pra muita gente então valeu gente obrigado aí vocês que assistiram até aqui ficou top a câmera resolveu o problema e eu ainda aproveitei pra fazer umas imagens top aí que eu vou estar colocando no próximo vídeo já tá tudo material editado prontinho aí e eu vou estar publicando aí no próximo vídeo pra vocês quem puder se inscreva no canal deixa um like aí e aguarde o próximo vídeo que tá sensacional tchau 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 tchau